E por giros de motivação, a Black Queen, a Black Queen Hector decide viajar com suas colegas em segurando o superfígado chamado Piscina, para enfrentar o de nós em uma aventura de clipe por purina e glória, senhoras e senhores, recebam Bela de Gonçalves, Mariana Valeríguez, Maria Francisco Sousa, Maritinha Saroia, Mariana Florentes, Isadora Admir Adorbi, Laura López Moura e Liana Lula Guerra, que pertençam ao grupo, e no outro show, é hoje o grupo de giros de maticação. Aplausos 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 Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá